Olá Pioí, olá Oeste Mineiro, olá você que assiste o PTV aí em Formiga, em Campo Belo, em Córrego Fundo, em Arcos, Iguatama, Bambuí, São Roque de Minas, Japaraíba, Lagoa da Prata, Itapecerica, Candeias, Santo Antônio do Monte, Carmo da Mata, Pimenta, Cristais, País. Olá você que nos recebe também pela internet em tantos lugares do Brasil e do mundo, está começando mais um PTV para você e olha o programa de hoje está super esportivo, nós vamos falar muito do esporte pioiense aqui hoje e começamos já já daqui a pouquinho com uma big entrevista com os dois Mr. Músculos Pioiense, o educador físico Jamil de Castro e o seu discípulo, o seu pupilo, Felipe Tomé, que faturou mais um título estadual de fisiculturismo. Isso é daqui a pouquinho, então roda a abertura aí. Rio e na TV, a cidade carinho passa por aqui. E aí 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 Muito bem, então aqui estão os meus convidados especiais. O educador físico e agora preparador, um preparador de campeões para o fisiculturismo mineiro, o Jamil de Castro. Tudo bem, Jamil? Tudo bem, senhor. E o seu pupilo aqui, o seu discípulo, o Felipe Tomé, que em maio desse ano conquistou o campeonato mineiro de fisiculturismo na categoria subjúnior. Não sei se lembra disso, a gente mostrou aqui um evento oficial da Federação Mineira de fisiculturismo e agora há duas semanas mais ou menos, né Jamil? Isso. Ele conquistou, papou também o primeiro lugar, tá aqui o segundo troféu, aqui a sua direita, né? Você que tá olhando de lá pra cá, papou também o primeiro lugar no campeonato Panamericano de fisiculturismo, categoria júnior. Agora, uma categoria acima. Uma categoria acima da outra. Agora, o Felipe, e aí? Feliz com a nova conquista? Como é que você tá? Tô demais, né? Eu já pego esse desafio lá, que acabou o campeonato mineiro, a gente já conversou que eu ia participar desse no final do ano, e começou a preparação de ganho de massa, depois definição, aí agora vem o reconhecimento, assim, a gente fica muito feliz. Tá feliz, né? Pois é, o Felipe é estudante de educação física, né? Lá em Formiga. Lá em Formiga, bacana. Pois é, ô Jamil, agora e essa carreira, isso é uma nova carreira sua de preparador de campeões? Como é que é isso? Olha, eu ainda não deixei a carreira de competidor, não. Tanto que a gente vai começar a preparação agora, no próximo campeonato que o Felipe vai participar, o Mineiro, em maio de 2013, vai estar ele e eu representando a cidade de Pui, cada um a sua categoria. Bacana, bacana. Muito bem, agora quanto tempo você gastou para preparar o Felipe? Para esse campeonato? Pois é, o Felipe já é atleta há mais ou menos seis anos. Quer dizer, ele já está preparado desde a primeira, né? É, só que quando nós fomos lá e achamos que ele estava preparado para aquele campeonato e realmente estava, tanto que ganhou, chegando é que nós já nos propusemos a participar desse outro. E de lá para cá nós já começamos um novo trabalho visando a melhoria do físico dele. Tanto que melhorou, tanto que ele já foi uma categoria acima, venceu e convenceu, foi bem reconhecido lá. É interessante que é uma categoria acima com a mesma idade, né? É porque a idade... A mesma idade, né? Mais ou menos, porque a sua Júnior é até 19 anos incompletos. E a categoria Júnior é de 19 a 21 anos incompletos. A partir de 21 anos ele entra na Sênior, que vai até os 40 anos, depois já começa a Master e vai. Mas essa fase de preparação que eu estou te contando, nós saímos daqui e já começamos nesse. Saímos desse agora e já vamos começar uma nova para 2013. Nosso objetivo é fazer com que ele aumenta aproximadamente 10 a 15 quilos de massa muscular para o próximo campeonato. Pois é, e para essa preparação agora o programa dele constou de quantos exercícios? Como é que é isso? Tem um número de exercícios? 10, 20 ou é de acordo com o andamento? O fisiculturismo é uma atividade muito complexa e ao mesmo tempo é uma atividade muito simples. O que eles faziam há 100 anos atrás é o que a gente faz hoje. A gente muda essa estratégia de treino de acordo com o biotipo de cada atleta, de acordo com a disponibilidade dele, com o fator genético. Mas fazer uma programação de treino claro que diferenciada, não é um treino de um atleta, não é um treino de um praticante de musculação. E mais focamos muito na dieta. Porque tem a fase... Dieta é pesada? Dieta é quase tudo. 70% no caso dele, 70% do resultado é da dieta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que você não comeu nesse período de... Na dieta? Da dieta. Ah, eu cortei leite... É mais fácil você perguntar o que ele comeu. O que você comeu? É. Meio arroz, batata doce, batata inglesa, peixe, frango e ovo mais ou menos. Foi só isso. Ele citou 3 fontes de carboidrato e 3 fontes de proteína. Só isso. Aí você pensa assim, mas e os outros? Porque nós precisamos de todos os nutrientes. Aí entravam os suplementos alimentares, para suprir a falta de vitaminas, minerais, né? Mas basicamente era uma proteína e um carboidrato em cada refeição. Na média de 7 ou 8 refeições por dia, né? 7 ou 8 por dia. Ô, Jamil, qual é o ritmo de treinamento? Quanto tempo por dia? Como era isso? Pois é. Por mais incrível que pareça, menos de uma hora. 40 minutos. Treino pesado? Sim, treino pesado. Mas normalmente 4 exercícios por sessão. Por isso que eu estou te falando que é diferente o treinamento de um... É verdade, né? Porque olha aqui. Levanta aqui, faz favor. Levanta. Pode levantar aqui. Não tem problema esbarrando. Olha só. Se eu ver a barriga aqui do tanquinho aqui, olha como é que tá. Aqui, olha. Aqui, olha. Isso aqui tem músculos. É impressionante. Olha só. Abre o braço. Faz aí. Olha aqui. Olha só. Faz um dorsal. Tá zero. Tá zero. Tá zero. Tá zerado. E ainda, já não estava como estava no dia, porque essa semana a gente estava fazendo um relax. Pois é. Nós saímos do campeonato, já fomos pro McDonald's, com batata frita, fomos pro restaurante Aí você foi tirar a diferença, né? Claro, claro. Tá certo. Ganhar carboidrato. No dia da competição, ele puxava a senhora e estava lá. Pois é. Não tem gordura aqui, olha. Pode dar tapa nele. A vontade aqui. Isso aqui é tranquilo. Bom, aí é o seguinte. O Felipe, me conta aqui. Qual é a sua idade, então? 19. 19 anos. Qual é o seu peso? Agora, no dia eu estava com 79. Agora eu estou com 83. 69? 79. Você está com 83 agora. É igual o meu, ué. Nós estamos mais ou menos na mesma faixa. Nós estamos mais ou menos na mesma. Mais ou menos. Qual é a sua altura? 1,74. 1,74. A largura dele é mais ou menos assim, 1 metro quase, né? Mais ou menos. E a taxa de gordura hoje, como é que está? Ah, hoje eu não sei não, mas no dia lá eu estava com uns 5. 5% de gordura, né? Muito baixo. É muito baixo. Um negócio fantástico, né? Agora, Jamil, como é que foi o evento, né? O Campeonato Pan-Americano de Fisiculturismo promovido pela Federação Mineira de Fisicultura. Campeonato Oficial, né? Nós só participamos de campeonatos oficiais. Nós somos atletas filiados da Federação, só participamos de competições oficiais. O nível tem melhorado a cada ano, né? O nome aí é um equívoco. Apesar de ser campeonato Pan-Americano, não é um campeonato Pan-Americano. O campeonato Pan-Americano seria um campeonato que seria de atletas da América do Sul inteira. São atletas de Minas Gerais que participam. Isso aí é uma alusão que o presidente fez aos jogos Pan-americanos que teve aqui em 2008. Então, o nível excelente. Os atletas têm um suporte lá, o lugar de fazer o aquecimento, né? Com água, tudo muito arrumado. Tudo dentro do horário. O presidente Cláudio Vidal, com certeza, vai ver essa matéria. Ele está sempre de parabéns porque é um cara que empenha no que faz, né? E por isso que o fisiculturismo mineiro tem crescido muito e hoje é um dos melhores do Brasil. Alguns dos melhores atletas do Brasil são de Minas Gerais. Inclusive, o Minas Gerais tem o único atleta profissional de fisiculturismo, o único Mister Universo profissional é de Minas Gerais. Pois é, agora me conta o seguinte, o que esses juízes julgam? Chega lá o Felipe e eles estão julgando o que no Felipe? Olha, eles olham o seguinte. São vários atletas alinhados, todos na mesma categoria, mais ou menos o mesmo peso, mesma altura. Às vezes, para quem não é do ramo, não é do meio, é difícil julgar. Tamanho, eles parecem muito. Mas os juízes olham a definição muscular. Eles olham a simetria, que é a proporção do tamanho dos músculos. Troco com pernas, costas com peitoral e o volume muscular. Às vezes, um atleta maior vence o menor. Porque, às vezes, o menor está mais simétrico, está mais definido. Mas esses são os fatores que os juízes olham e julgam. Entendi. Felipe, e aí? Você está feliz? Está, assim, satisfeito com essa carreira sua de fisiculturista? Bastante, né? O segundo campeonato eu já consegui sair vitorioso nos dois, né? Agora, eu já estou olhando para Maio, para começar a preparação, pensando na frente, né? É. Porque é só mais uma etapa essa, né? Você está animado para o próximo? É, está animado. Está certo. E, para a gente encerrar, eu não vou te perguntar de dinheiro, evidentemente, porque a gente sabe que atletismo, arte e tal, é um negócio muito difícil de ganhar dinheiro. Mas, o que você já ganhou até agora, pessoalmente, com essa dedicação sua ao esporte, ao atletismo, ao fisiculturismo? A gente vai ganhando respeito das pessoas, né? Moralmente, o povo te olha diferente. Claro, para ser um jovem de 19 anos fazendo um trabalho bonito e dando um exemplo bonito para a cidade, né? Aí, eu ganhei, foi isso, que agora eu quero ganhar em Maio. Tá certo. Aí, eu acredito que eu consigo. Se eu dar o meu melhor de mim, sempre eu vou conseguir chegar onde eu quiser, sabe? Bacana. Então, tá bom, a gente encerra por aqui. Eu agradeço ao Jamil, né? Pela participação a você, pela participação aqui no Pio e na TV e desejo muito sucesso para vocês nessa tarefa, inclusive, de divulgar e de atrair a juventude para a musculação e para qualquer atividade saudável, né? Nós é que te agradecemos o espaço que você nos dá sempre, o apoio que você nos dá. A gente queria que as pessoas que vissem essa reportagem, né, ou mesmo aqueles que não vissem, mas que fosse comentado, que é o seguinte. Mesmo aquelas pessoas que não querem ficar como o Felipe Tomei, que não querem ficar com o corpo musculoso, o Senna falou uma coisa muito certa aqui. Pratique esportes, não importa qual seja. Procure aquele que mais te atrai, que você se adapte melhor, porque o esporte é um fator de inserção social. Você pode ver histórias de pessoas que antes não tinham, às vezes, nem o que comer. Hoje ficaram bem de situação, justamente pelo esporte, através do esporte. O esporte te tira do mundo das drogas, né? Como o Felipe falou, te traz reconhecimento pessoal. Então, a gente está aqui não só para divulgar o que o Felipe fez, mas para convidar as pessoas a praticar esportes, né? Para se dedicar a uma vida mais saudável. Obrigado, Senna. Obrigado, Pio e na TV, por esse espaço que vocês sempre nos dão. Muito bem, Jair, você sempre traz boas contribuições aqui para nós. Felipe, parabéns ao nosso campeão Pan-Americano de fisiculturismo na categoria Júnior. Parabéns, viu? Então, um abraço, até daqui a pouco. E aí E aí É um prazer para a equipe RFitness contribuir com o troféu PTV Esporte. Quero aproveitar e parabenizar os idealizadores desse projeto. Sem dúvida, é uma excelente iniciativa. Nossa cidade realmente, ela precisa de uma maior atenção na área do esporte. Porque vemos muitos jovens com poucas opções de lazer esportivo. E, ao mesmo tempo, excelentes profissionais da área, capacitados, precisando de um incentivo. Portanto, esse prêmio Troféu PTV Esporte vai, com certeza, fortalecer o esporte piuiense. Vai incentivar mais a prática esportiva. E incentivar também as pessoas que estão envolvidas com o esporte em Piuí. Em nome do Bela Vista, quero parabenizar a equipe do Piuí na TV pela iniciativa do Troféu PTV Esportes. Uma iniciativa que vai beneficiar e incentivar todos os atletas e dirigentes do esporte piuiense. Também dizer que o Bela Vista apoia e está junto com o Piuí na TV com essa iniciativa. Que vai incentivar ainda mais o esporte piuiense em geral. É, nós Academia Esporte Mais, é muito interessante o projeto de vocês. Não só para incentivar já os atletas que já temos em Piuí, mas futuros atletas que podemos ter aqui em Piuí também. Oferecimento está no supermercado. Lojas 1 e 2, o Natal que a sua família merece. Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Loja da graça. Bom preço, bom atendimento. Lisa Cosméticos. Realce mais sua beleza. Atalaia Imóveis. Compra, vende e aluga. Paraíso Animal. Pet Shop e clínica veterinária. Pedra 90. Sua casa é bonita, mas pode ser linda. Luan Calçados. Marcas de alto padrão. Melhores da cidade. Daqui a pouco tem mais. Minha amiga dona de casa, você sabe quanto é que o quilo do arroz capitólio ouro custa mais que o quilo do arroz comum? Nem 10 centavos. E o quilo do feijão capitólio ouro, quanto é que custa mais que o quilo do feijão comum? Nem 40 centavos. É muito pouco, não é mesmo? É claro que qualidade sempre custa um pouquinho a mais. Por isso, na próxima visita ao supermercado, lembre-se que por uma diferença mínima você coloca na mesa da sua família dois campeões de venda aqui em Minas Gerais e no estado de São Paulo. A marca capitólio ouro leva até a sua mesa o melhor arroz produzido no Rio Grande do Sul. E também aquele paladar inconfundível do típico feijãozinho brasileiro. E mais, produtos capitólio ouro são embalados eletronicamente sem contato manual. Já vem prontinhos para sair da embalagem direto para a sua panela. Bom apetite!